Um problema que todo pequeno empresário enfrenta na hora de embalar o seu produto para vender é achar um fornecedor de embalagens que aceite pedidos em pequena quantidade. Uma startup aqui em São Paulo percebeu essa demanda e já oferece latas de aço em pequena tiragem. Nós recebemos aqui muitos clientes que não são de São Paulo, de todo o Brasil. Então quando eles enxergam, quando eles olham essa lata, eles já enxergam como um presente e levam para presentear pessoas no Rio, Brasília, Goiânia. Essas latas já viajaram até para outros países. As latas do Biscoito Gourmet são produzidas por esta startup em São Paulo. Ela foi criada por uma grande empresa de embalagens para atender exatamente a esse início de mercado. Pequenas empresas que precisam de uma tiragem menor de embalagens. A técnica de impressão desses materiais estava voltada para grandes volumes e empresas enormes, com um milhão de latas, 500 mil latas. Então a dificuldade era trazer essa embalagem em lata para quem tinha necessidade de fazer de repente 20, 30. Fazer latas personalizadas na quantidade e na variedade que o cliente quiser. Uma lata custa a partir de R$ 5,80. O preço baixa se a quantidade for maior. A gente consegue imprimir na lata. Como o processo é de impressão digital, então ele é um processo como algo que você consegue imprimir na tua impressora de casa. Em tese, a gente também consegue colocar numa lata impressa. É investimento nem faturamento. Faz 40 mil latas por mês. A maior parte dos clientes é de pequenos empresários como a Paula e a sócia Luciana Maciel, que produzem os biscoitos gourmet. O mais interessante é que nós conseguimos fazer essa brincadeira com quantidades menores. Então eu consigo fazer uma edição, por exemplo, de festa junina, uma edição para o Natal, uma edição de Páscoa. Eu consigo brincar com a mesma embalagem, mas com um desenho, com um rótulo diferente.